No cantinho está ali o meu passarinho e aqui eu vivo e quando dá para matar a saudade eu pego o meu velho violão e mato a minha saudade. No meu cantinho, aqui, eu me sinto feliz. E quando dá saudade eu escrevi esta canção. Lá, 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 lá. Este barulho da cidade me entristece, mulher amada, eu aqui não fico mais. Pelo meus olhos, descansando nas paisagens, cheia de encantos e belezas naturais. Em vez de luzes, quero estrelas mutilantes. É um colorido, já que são artificiais. Prefiro ver o brilho de multicores. Recipo as cor lindas flores e lavouras polossais. Por isso mesmo, meu amor, vamos embora. Prefiro ver o brilho de multicores. 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 Rebooking digamos. Rebooking diretor. Prefiro ver o brilho de multicores. Retirgar-se ex repeu. Comentos, trezeiro e hiccupando私さ. Se elif VSFIS tudo o brilho de multicores da cidade. E me entristece Mulher amada Que eu aqui não pico mais Vendo saudade Das cascata murmurantes E de um barulho Que a voante nos pombai Em vez do apito Estritente destes carros Prefiro um belo Que unha múbia no pai Lá no sertão O amor tem mais nuances Pois há muito mais romance No romance dos casais Por isso mesmo Meu amor Vamos embora Porque vai e vai a palavra Eu aqui não pico não Já nem mais vejo O ar a ponta sempre em peça O relógio na floresta A imitar meu coração E me perdoe Os que vivem na cidade Mas pra minha felicidade Eu já sei onde encontrar É só voltar É só voltar pro meu beijinho Ao pé da serra Onde a noite não há guerra Entre a luz e seu luar A terra é vida A terra é vida A vida é terra E nos andantes Como teras ambulantes Como parte deste chão Eu sou roseiro E bendigo a minha sorte Pois carrega o cheiro forte Desde a terra Desde a terra Do sertão Até a terra Do sertão Do sertão Do sertão Do sertão Amém.